O Decreto 8468 de 1976, artigo 18, e a Resolução CONAMA 430, artigo 16 de 2011, ele estabelece os parâmetros necessários para o lançamento de efluentes provindos de qualquer fonte poluidora lançados diretamente ou indiretamente nos corpos receptores. Agora a dúvida é, como identificar se eu devo utilizar o Decreto 8468 de 1976 ou a Resolução CONAMA 430? Vamos conversar sobre isso? Ambas as normas, elas são importantes e têm por objetivo proteger o meio ambiente e a qualidade das águas. No entanto, a decisão de seguir a legislação aplicável ao seu caso específico depende do estabelecido na sua licença de operação. Agora, o que as diferenciou de fato é que o Decreto 8468 de 1976, artigo 18, primeiro, ele é específico para o Estado de São Paulo. Segundo, ele estabelece os parâmetros para o lançamento de efluentes nos corpos d'água, incluindo requisitos como pH, temperatura e DBO. Em relação ao DBO, o lançamento dele deve ser de no máximo 60mg por litro. E esse limite só poderá ser ultrapassado se o sistema de tratamento reduzir a carga poluidora em no mínimo 80%. Terceiro, se você está operando no Estado de São Paulo ou se sua empresa está relacionada a esse Estado, você deve seguir as diretrizes dessa norma. Já a Resolução CONAMA 430, artigo 16, primeiro, ela é aplicável em todo o território nacional. Segundo, também estabelece condições e padrões para o lançamento desses efluentes, mas não especifica um valor mínimo para a DBO, apenas diz que a sua remoção deve ser de no mínimo 60%. Sendo que esse limite só poderá ser reduzido no caso da existência de um estudo de autodepuração do corpo hídrico, que comprove o atendimento às métricas de enquadramento do corpo receptor. E terceiro, se você deseja seguir uma norma mais abrangente, a Resolução CONAMA 430, ela é a mais adequada. Para saber qual norma utilizar, além de verificar a sua licença de operação, como eu mencionei no começo do vídeo, a empresa também deve buscar as autoridades ambientais locais, como por exemplo a CETESB, no caso de São Paulo, COPAN, no Estado de Minas, e o INEA, no Rio de Janeiro. A GIMED, ela realiza as análises necessárias para o cumprimento de ambas as normas citadas nesse vídeo, tanto o Decreto 8468, como o CONAMA 430, e também o CONAMA 357, para o enquadramento das águas superficiais. Estamos à disposição e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Até mais!